Acha tá olhando diretamente pra mim, tá olhando o que, fio? Tá olhando o que, ó? Sou hostil, meu irmão, sai fora. Estamos aqui novamente, galera, com agora o Estiracossaur, esse bichinho aqui, ó. Que costuma muito matar de uns pequenininhos, mas eu não vou fazer isso. Eu sou um Estiraco aqui da Paz, minha gente, eu não vou atacar ninguém, esse é o motivo. E já vão deixando logo o like e se inscrevendo, porque estamos quase sem inscritos e falta muito pouquinho. Mas beleza, vamos tomar aqui um galinho de água, né, do molinho, bebe aí, fio? E beleza, eu não sei se eu vou achar outros Estiracos aqui, mas pretendo sim achar outros Estiracossauros. Até porque eu quero ficar em grupo, né, porque o Estiraco é bem fraquinho. Não tanto fraquinho, mas é fraquinho, né? Então que eu queria achar outros Estiracos da mesma espécie que eu aí, ó. Hehe. E bora lá, eu acho que pra cá talvez spawne algum outro Estiraco. Sempre, em qualquer servidor, eu acho um Estiracossauro. Não é possível só porque eu tô gravando e não aparecer. Mas apareceu outro 3-ceratopsídeo ali, ó. Um pentaceratops. Impressão, nem aquele carnívoro tava atacando o estego. Bem, em qualquer dia eu ainda posso gravar um sobrevivendo com o Penta, né? O Penta aí, ó. Era mais forte que o Estiraco. Tá, eu acho que eu vou seguir esse Penta aí. Vamos seguir ele aqui, fio? Porque eu quero fazer uma mandadinha. Oi, fio. Oi, fio. Oi, tudo bom? Será que ele quer amizade? Não sei. É, aê. Ele pulou, aê. Tá, se a gente for atacado, pelo menos a gente consegue dar muito dano no carnívoro e talvez ele saia correndo. Ou talvez não. A gente vai ficar aqui mesmo, cara? Aqui é meio fechado, mas... Beleza. Tá, eu vou ficar aqui no meio dessa floresta tinta. Essa floresta tinta aqui, bonitinha. Tá, vamos deitar aqui? E melhor, aqui vamos dormir. Beleza. Vamos dormir aqui rapidinho. Olha que bonitinho, velho. Estiraco. A carinha dele, velho. Que bonitinho. Pena que não dá mais pra mudar a cor dele, né? O Temor, então ele quer que as cores não sejam mais necessárias. Tipo, ele vai tirar... Não necessariamente tirar, mas ele vai fazer com que não sejam mais necessárias os packs de cor. De cor, né? Porque também ele lançou Majunga, porque as cores foram grátis. As cores que quem comprou ganhavam Majunga. E depois ele vai ter o Megalossauro. Que não sei como vai ser o modelo dele. Provavelmente ele não vai ser rebaixado igual o Majunga é. O Majunga é bem rebaixado. É realmente, cara. É bem rebaixado. E pelo que eu tô vendo, a galera não tá jogando com uma... Sabe o que eu falei, mano? Pareceu o Majunguinha aqui, bonitinho. Tá, vou tomar uma aguinha aqui. O Penta também tá ali. Ele tá defendendo, cara. Ele tá defendendo. Por causa daquele Zugi ali, ó. Ó, eu tô ameaçando o Zugi, velho. Chegou um mapa ali. O mapa já é difícil. Caça de dois Seratopsídeos fracos ainda. Mais ou menos, né? Pra eles a gente é fraco. E o mapa tá caçando o Zugi. Beleza. Esse caixa aqui... Se pá, ele consegue eliminar nós dois. Olha, tem... Estão olhando. Esse Zugi vai atacar o Penta, mano. Sai. Sai. Não. Não. Sai. Ataquei. Socorro. Penta. Penta. Ai. Eu vou morrer. Caramba. Quase faleci. Tá. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Rápido, rápido. Mano. Mano. Calma, cara. Eu quero comida. Eu tenho que comer. Penta, socorro. Merdeza. Tá. Eu tenho que comer, cara. Penta. E agora? Preciso de alimento. Alimento. Tá. Ali, ó. Ali, ó. Aqui tem. Aqui tem. Caramba. Quase faleci defendendo o Penta. Mas, beleza. Pela maneira que a gente defendeu o Penta Seratops. Tá. Vamos alimentar aqui. Bem de boas. Buenas. Mas, beleza. Vai. Come. Eu não consigo. Tô travado, não. Come, bicho. Mas, cadê o Penta, velho? Ou o bicho tá lá no outro lado do mundo, cara? Calma aí, Penta Seratops. Espera, filho. Eu não quero ficar aqui sozinho, né? Eu vou morrer. Volta aqui, mano. Espera aí. O cara saiu na doida, correndo. Espera aí, filho. Tá. Mas, eu acho que ele não quer ficar comendo, não. Porque eu não sou da mesma espécie. Mas, beleza. E, também, ele quase não me defendeu ali, né? Eu que defendi ele. Mas, de boa. Eu acho que ele não quer fazer manada, não. Talvez só com a mesma espécie dele. Mas, tô nem aí. Eu vou ficar aqui do ladinho dele. Mas, bom, gente. Esse episódio aqui do Estiraco vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra sempre receber os vídeos novos. E até mais. E fui! 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 O que é o que é o que é?